Ontem eu era esperto, então eu quis mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, então estou mudando a mim mesmo. Evidente! Ontem eu dava um exemplo bobo, digamos que vocês digam, não tem nenhuma caneta nessa sala, eu falo, opa, eu tenho uma aqui. Não sei se ela escreve não, mas parece uma caneta. Vocês não podem dizer, não tem caneta nessa sala, tem uma, portanto já tem caneta nessa sala. Não tem virtude no mundo? Tem, eu tenho um pouco de virtude. Então, graças a você, a virtude veio ao mundo. Daí para ela se disseminar é bem mais fácil. Você já fez a ponte? Ou seja, supra em você aquilo que falta ao mundo. Isso é responsabilidade, isso é compromisso. Colocaram na nossa cabeça que isso é ruim. Colocaram na nossa cabeça que um homem que se compromete não é livre. Um homem que não se compromete fica na porta. Porque se você não se compromete com honestidade, eu não deixo você entrar na minha casa. E a natureza também não vai deixar você entrar na casa dela, se você não se compromete com honestidade, com a fraternidade, com o bem. Você fica à porta de todos os mistérios da vida, se não se compromete. No coração do mundo só entram os comprometidos com ele. Isso é uma lógica natural. Você não se abre com um amigo, a menos que você considere ele confiável, e que só vai querer te ajudar. Porque a natureza se abriria com você se não te considerasse confiável? Ser confiável é comprometer-se com a vida. Ela se abre diante de você e mostra o seu coração. E aquele que conhece o coração de todas as coisas, esse é um sábio. Mas por que conhece? Porque é comprometido com a vida. Porque não quer nada para si, não é um manipulador. Então não se comprometer é ficar à porta da vida. Porque a vida é mais inteligente do que qualquer ser humano. Não abre as suas portas para qualquer um. Então ele diz, hoje eu sou sábio e mudo a mim mesmo. Porque a partir do momento que eu mudo a mim mesmo, eu tenho acesso. Qualquer outra coisa é tentar arrombar a porta da natureza. Mude a si próprio, em primeiro lugar. E seja um exemplo de que isso é possível. Inclusive porque a forma mais eficaz do ensinamento é sempre através do exemplo. Prove que isso é possível através de você. As respostas fáceis mentem. A reconstrução do mundo parte de homem por homem. Porque o problema do mundo vem da escassez de seres humanos na condição mais apropriada da palavra. Na condição mais correta da palavra. Com valores, virtudes e sabedoria. Essa é a grande escassez. Sempre brinco com os meus alunos e digo, traga um urso panda e eu vou buscar um ser humano. Você vai me voltar com os quatro pandas e eu vou ter dificuldade de achar um ser humano na plenitude da condição humana. É um problema ecológico? Vamos e venhamos. Tem que ser resolvido. 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 Obrigado.